Meu nome é Henrique Renner, hoje é 1º de janeiro, nossa pedra preciosa de hoje se chama Dizendo adeus ao passado e olá para o futuro. O ano passado foi ontem, hoje você está num ano novinho em folha e é hora de dizer adeus ao passado e olá para o futuro. Nossa passagem hoje é Filipenses 3 verso 13, onde o apóstolo Paulo nos diz que temos que esquecer as coisas que para trás ficam e eu vou ler do livro Pedras Preciosas, volume 2, sobre a palavra esquecer que vem do grego epilanzano, ouça o que significa. A palavra epilanzano denota uma virada ou tirar a atenção de uma coisa para se focar em outra, é considerar algo no passado como concluído, terminado ou obsoleto. Isto descreve ontem ou ano passado? Não há nada que você possa fazer sobre o ano passado, tudo já se foi, o calendário já mudou, isto agora está no ontem e é hora de tirar os seus pensamentos do passado e começar a focar de novo no futuro. Sabe, é hora de dizer adeus ao passado e olá ao presente, pois o seu futuro está diante de você? É nisso que eu quero que você pense hoje?